Paz na terra, barra guerra Mundo e desunion na terra, zarpa tudo terra Mata, furta, língua, rádio, está linguara Toma sentido, faixa e pouca zara Caminho direito, susta nele, bocabode e parra Cabode e parra Mas paz na terra, se não tem nem quer nos vida é outro Mas se não vive neguadar, ainda compensa tudo Mori com o da arte, ele nos vira, nos tamestim muda Samestim muda, muda de vida, muda maneira, muda sistema Muda de opinião Troca pensamento, busca 10% Muda, busca aportamento, quanto mais bocabode Quanto mais bocabode Uma consciência tem que ter verdade, tem que olhar Sempre que aparecem alguns que fugem Através de nos mentiras, de outros, está paga a culpa Nem se bocabode mentira, aquela cata resulta Não tenta te ouvir um caminho, pepode, brilha futuro Brilha futuro, vida está duro Não tem que escolher um caminho mais certo Para morrer, gosta e não está mais maduro Futuro, está lá sim É manhã, sou jamais, é futuro Outra vez, que está bem para diante, cada vez é só futuro Não tem que pensar, talvez, para não fazer certo Para morrer, tempo, santa vai No agarapai com aí Não tem que saber, mas mais tarde, mas não tem que cair Tem que cair Horas que não mora e tem lugar que é para não vai Sei que meu futuro, nós não tem que subsaí Aproveita tempo, gosta e tempo, mentaliza Aproveita tempo, gosta e tempo, vem pesquisa Fazer que os atletos entram num caminho certo Fazer tudo para o vencer, luta para o super Tenta vai na algum caminho, não divulga até erra Não divulga até erra, não divulga até erra Se é pandipendido, a mesma pobreza está matando A que a verdade ainda mora e a gente ainda suporta Ai, 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 ai Se é pandipendido, a mesma coisa é matando A que a verdade ainda mora e a gente ainda suporta Ai 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 Todos estão gravando e matando Se você está vivo e sono atento, este é o vento bom Pensei em viú, pensei bem pão na mão E me acabo de ver já no confortado Cunha terra, nunca me esteve nunca Dificuldades para tudo, hoje na minha manhã não vou Preocupo sempre com o tipo Sou de boa, minha testa corre o mó É pão na terra, que não é mestre Tem que acabar com o que era Não tem criança lá na rua, que também se sofre E que é os carentes lá na rua, que também se sofre Com o resultado de que é a guerra Se te estraga tudo, com a consequência de que ele briga Mas nunca tem nada, vamos no mundo Se te estraga, se te vai para pior E aquele que se te estraga, se te causa, é só dor Luta continua jovem e sempre Para melhor, vai melhor Faz isso aquele que buta, a gente é mais bom para bom Se alguém se criticou, ficou bom Só melhor para bom, vida é de boa Que te viveu é bom Não tem pena de tudo, quem é que se te sufre Consequências graves, para tudo Mãe que perde o filho, para tudo quem Se te ameste, para tudo que é desanimados Para tudo que é desanimados Paz na terra, união entre nação Não vive mais unido, compartilha aquele que tem Só tem um bom, dá um pedacinho Faz tudo para que as crianças que se até sofrem Faz tudo para que as carentes que se até sofrem Das o modo, das o mola, faz tudo para esse Paz na terra, um pedacinho Paz na terra, um pedacinho Paz na terra, um pedacinho A gente ainda suporta Ai, 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 ai